E por isso deixaram de aparecer as jogadas de gol. E o Flamengo estava melhor. Zinho lançou o Júnior. O Paraná pediu mão na bola. E depois a defesa de Luiz Henrique, o gol de Luiz Antônio. O próprio Zinho bateu forte e fez 2 a 1 Flamengo. E o Capitão Júnior foi buscar mais um troféu. Prevalece sempre aquela vontade de ganhar, independente do caráter da partida. Eu acho que o público deve ter saído satisfeito. Principalmente porque assistiram 4 gols. No gol valeu a malandragem, a experiência. Ele estava de costas. Era difícil para ele ver realmente que a bola tinha batido. Porque a bola estava mais na minha frente, quer dizer, ele estava encoberto.